Para além do deserto das almas perdidas, escondido dos incontáveis grãos de areia áspera, o titã subloque Bonifero. Aguarda seu próximo banquete humano. Comecem! Os troianos rumam para a vitória. 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 Tchau, tchau. Tchau. Fortaleça sua determinação. Tchau. 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 Abastecedor. Intervenção dos deuses. Tchau. 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 Meu favor! Faltam dois mil favores. 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 Faltam dois mil favores.